Bem-vindos, meus amigos, Samurai, mais um vídeo. Nesse game daqui eu vou estar trazendo uma build um pouco diferente, eu diria meio esquisita até, que é uma build que eu gosto de usar com dilacerar. O único defeito, sim, mais ou menos, que eu fiz aqui, o único erro, foi que eu vim de espontaneidade, em vez da Runec me dar roubo de vida, que é melhor com essa build. Vocês vão ver do que eu tô falando. Ela é uma build que é excelente quando não tem tanques, no caso ali tem um Darius, mas ele não é bem um tanque, tá ligado? Quando tem 3 APs, isso pode ser tipo o Jungle, o Sup e o Mid, quem sabe até um Rammus, né, Jungle? E quando muitos desses bonecos são focados em dar ataque básico. Ou seja, a Orianna tem a passiva do ataque básico, a Venn também tem a passiva, e o Darão também dá bastante alto. Aqui eu tô de abatedora também, lembrando, então eu vou querer farmar muito. E esse vai ser o foco do game. E essa build também vai deixar de existir em breve, com a mudança da pré-temporada, então, adeus, build bonita. Fizemos aquele clássico push na terceira ou quarta wave. Vamos comprar aqui duas adagas, e vamos direto pro mid, que ela não vai empurrar. Nice, matão. Cara, já são 8 minutos de jogo, como você pode ver, eu fiquei todo esse tempo frisando ela, porque eu dei aquele recalco, e depois disso, eu tinha item na frente, eu tinha 600 de gold aplicado na frente, é igual a duas kills. E eu tenho infinito, porque eu sou um Yasuo. Eu esperei ela ficar sem mana, eu fiquei frisando, forçando ela a farmar de longe. Quando ela farmou, eu dei um all-in e matei. Muito simples. Tá querendo me matar agora. Ai, caralho, que nojo, tio. Tá, morri, devia ter flechado. Não esperava o Ivernig chegando por ali, valeu nada a ver. Limite da razão de primeiro item. E uma adaga. Nossa, 7. Não vou conseguir pegar, não vou conseguir pegar. Se o Rengar descer, eu acho que é kill. Não. Bem, tudo bem. Cara, eles morreram os dois pro Oriana lá? Caramba. Eles morreram os dois pro Oriana, bizarro. Bem, a gente matou a Vennig, pelo menos também, mano. Beleza. Muito xD, mano. First Brick. Agora a gente vai começar a ir pra uma Dancerina Fantasma, de segundo item. Como vocês podem ver, eu já tô com ataque speed máximo sem ter a bota. E mesmo que eu tivesse 100, a espontaneidade eu também teria. Porque o limite da razão dá 50, tá ligado? Que já dá uma boa de uma preenchida no CD do meu Q. Errei. Era pra ter acertado no... Na Oriana. Bem, a gente matou ela. Tá meio perigoso isso daí, velho. Puxa, puxa. Puxa. O cara ficou preso ali dentro. Meu Deus. É. Tá bom. Foi um... Não esperava. Será que ele já tava pensando que ele ia fazer isso? Foi uma boa jogada dele. O bagulho é que esse jogo aqui também tá sendo full stomp. Olha onde é que eu tô, tá ligado? Acho que não vai dar nem tempo de eu mostrar full a build. Tipo, full é a eficiência do bagulho. Porque essa build já é bem de mid-game, tá ligado? Caraca, o Malfate tá sendo full ignorante, mano. Me deixou pra morrer, velho. Achei que a gente ia levar a torre, né, mofteira? Agora, por que esse cara pingou pra bater na torre sem mana, sem vida e sem útil, eu também não sei, né? What the fuck? Chilt. É, o meu boneco é muito big, né, velho? É disso que eu tô falando, velho. O meu boneco é muito big. Essa build é muito big, mano. Se eu tivesse life steal, ia ter sido mais quente ainda, mano. Eu já ia tá full life. É isso. Acho que já tá safe de levar esse nib. Caiu o nib do mid é bom, porque agora a gente pode fazer barão, tá ligado? Os caras tão em choque lá dentro da base deles. Acho que eles nem vão vir. É, deu muito bom. Agora vamos comprar essa botinha. E vamos... Cronômetro. Cês vejam também que, tipo, eu tenho 100 de armadura e 110 de resistência mágica. Isso é, tipo, eu tô muito tank. Estão lutando sem mim, vale. Aparentemente, eu não vou fazer nada. E acabou, é isso. Vou levar todas as torres aqui. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Infelizmente, eu não consegui demonstrar o completo potencial da build, porque eu ainda não tava com a botinha. Mas é isso, ela é muito forte. O de lacerar vai amassar geral. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem like, se inscrevam no meu canal. Tô quase chegando a 1 mil inscritos. Tá faltando apenas 960 e 7 mil inscritos pra chegar a 1 mil. Então, me dá essa forcinha pra onde eu chego lá. Tamo junto e até a próxima. E aí